E na categoria fotos e vídeos, não poderia deixar de falar nesse indicadíssimo e premiado com mérito e reconhecimento Caram. E aqui hoje ele está acompanhado da dona Dilma, nossa primeira dama. Então, Caram, são quantos eventos que você já participou? Porque eu percebo que onde eu vou todo mundo te conhece. Então, muito obrigado pelo seu convite, pela sua indicação para o prêmio. Agradecemos a Deus sempre em primeiro lugar e nós já realizamos mais de 7.200 eventos. Então, isso é muito gratificante porque a gente construiu lindas imagens para muitas famílias. É, e essas lembranças é que ficam na vida da gente, né? As lembranças que compõem o casamento, o batizado, isso não tem preço. E o interessante é a gente fazer, por exemplo, os 15 anos, depois o casamento dela e depois os 15 anos da filha de quem fez os 15 anos. Então, olha, é mágico, é interessante e a gente leva para o futuro a imagem de um melhor momento que já foi passado do nosso cliente. Caram, assim, hoje todo mundo acha que é fotógrafo, todo mundo acha que é jornalista, mas não tem nada como uma foto profissional, não é? Tudo isso é a experiência, né? É o olhar, assim como o jornalista, o fotógrafo, a gente tem um olhar diferente, um olhar que o amador não tem. Porque pegar uma máquina e apertar é fácil, né? Achar o foco, achar a luz. É, isso tudo já é mais complexo. Então, a gente com muita experiência, muito carinho, chegou até aqui. Obrigada e parabéns. Obrigada. Obrigada.